O governador Eduardo Campos até tenta minimizar a questão, mas acontece que o estigma de traidor do presidente Lula está incomodando sim. Tanto que na semana passada o ministro Fernando Bezerra Coelho deu entrevista em nível nacional explicando que Lula é patrimônio de todos os aliados e que o PSB não vai concorrer com Dilma em 2014, já tentando minimizar essa briga que já está no AI. Aqui em Recife o candidato a vice-prefeito na chapa do PSB, deputado Luciano Siqueira, que é do PCdoB, veio a público ontem durante um discurso em Santa Mara e bateu forte no PT, embora indiretamente disse que o PSB passa com sua alegria, que o PT está incomodado e que isso precisa ser superado. Na realidade a gente vê a campanha caminhando para um encerramento cada vez maior e isso deve ter reflexo em 2014. O governador fica calado, mas os aliados estão sendo acionados para defender o PSB. e a aliança em torno de Daraldo Júlio. Leia isso e muito mais no blog de política.